Hoje é amor, tá tudo a favor, vamo foder toda hora Tu me chama de safado, eu te chamo de gostosa Tu me chama de safado, eu te chamo de gostosa Então vem safada, que a tropa adora Tu com essa bunda enorme sentando na pira, caca Oi vem safada, que o reizinho adora Tu com essa bunda enorme sentando na pira, caca Vem safada, que a tropa adora Tu com essa bunda enorme sentando na pira, caca Que rabi tá grande, ela já tá preparada Descendo e subindo, qualquer dia ela me mata Essa mina é foda, ela é outra parada Ela não para, ela joga na minha cara Ela não para, ela joga na minha cara Ela não para, ela joga na minha cara Essa mina é foda, ela é outra parada Ela não para, ela joga na minha cara Hoje é amor, tá tudo a favor, vamo foder toda hora Tu me chama de safado, eu te chamo de gostosa Tu me chama de safado, eu te chamo de gostosa Então vem safada, que a tropa adora Tu com essa bunda enorme sentando na pira, caca Oi vem safada, que o reizinho adora Tu com essa bunda enorme sentando na pira, caca Que rabi tá grande, ela já tá preparada Descendo e subindo, qualquer dia ela me mata Essa mina é foda, ela é outra parada Ela não para, ela joga na minha cara Ela não para, ela joga na minha cara Ela não para, ela joga na minha cara Essa mina é foda, ela é outra parada Ela não para, ela joga na minha cara